O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vou confessar uma coisa pra vocês Eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu já percebi que meu microfone está estourando no vídeo anterior E pode ser que saia muita besteira aqui Eu não estou querendo piorar a minha situação Então eu vou deixar um troço bem facinho aqui Pra eu não ter que refazer esse vídeo, cara Porque não é possível, né? Vamos lá Shift A O que aconteceu foi o seguinte Cilinder Esse cilinder eu vou colocar de seis lados apenas O Radius Vamos pôr ponto 1 aqui E o Depth E o Depth ponto 1 também Não sei onde foi parar É grande o suficiente aqui Isso aqui eu deveria dar um Rotating Y Deixa eu ver aqui Não Em Y não Zero Em X 90 Ok? Isso aqui já me garante mais ou menos o seguinte Esqueci os parafusos, cara Eu esqueci os parafusos Mas vejam o seguinte Ele vai ficar um vídeo inteiro procurando aquele Bivel que eu falei pra vocês que nós fizemos em dois minutos Ok? Talvez ele não conheça o processo Agora, quando ele chegar aqui, no finalzinho, veja Aqui vai começar aquele botijão, né? O botijão, vejam só Se eu não me engano Olha isso aqui Ele pôs quatro Aqui não vou conseguir mostrar Eu tava querendo magnificar Ele pôs quatro Vamos chamar isso aqui Vem aqui GX Ele pôs quatro parafusos E eu questionaria fortemente se existe a necessidade de termos quatro parafusos Scale Vamos dar um scale aqui GX Por uma série de fatores GY Aqui Vamos colocar mais perto aqui Primeiro, que é o seguinte GZ Vou levantar um pouquinho GX Para colocar aqui Primeiro, porque essas coisas Elas visualmente Elas não são muito relevantes Scale Z Não Scale Y Elas não são muito relevantes GY E depois Eu confesso a vocês o seguinte Cara Oito Oito Para carregar o face O cara tá brincando comigo, né? Isso aqui não é necessário fazer um troço desse tamanho Para carregar o face, cara Object Edit Mode Veja Antes disso Object Apply All Transforms Vejam só Object Edit Mode Eu faria completamente diferente do dele Ok? Alt Ctrl B Eu poderia Colocaria um Bivel aqui E pronto Esse aqui seria o meu O meu objeto Object Mode Rotate Isso aqui Eu faria só para Shift D Para não ficar tudo igualzinho Z Coloca aqui embaixo Rotate Y Para não ficar tudo igualzinho E aqui está E aqui está Se a gente for Shift D X Lá forão Onde é que vocês estão? G E X Aqui nós não vamos ver nunca Aqui nós não vamos ver nunca Os outros dois aqui Portanto Não é necessário a gente fazer nada Ok? E inclusive faria o seguinte Clicaria em todos eles aqui E vou Clico com o meu Shift E aqui Ctrl J Aí tudo fica meio arredondadinho Como já está o resto Ok? Vocês já viram que isto é assim É Pronto Não quero fazer mais nada Vai ter um Bivel Vai ter mais Bivel ainda do que É Não deveria ter juntado, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Vou fazer o seguinte Este objeto aqui Este objeto aqui Eu posso dar um Apply E o Rate Normal Apply também, né? Ok? E estes Agora sim Eu vou juntar Porque eu não quero O que eu quis De maciez No objeto Eu não quero agora Ok? Ctrl J Ok? Então tá bom Isso aqui é um cubo só É uma coisa só Agora está feito Vou dar um File Save S Save S Aqui é Save S Lá é Save All, né? Só Save E File Clica no Plant Holder Aqui no grupo também Export FBX É Plant Holder A Vai se chamar Plant Holder A mesmo Select Export FBX Vamos vir aqui Vamos dar um Eu nunca vou lembrar Vocês Vocês já sabem disso É Reimport Esse Reimport Nunca vou saber Sucesso Foi o Reimportado Ok? Isso significa que meus objetos Lá pertinho Pertinho deles Aqui Pertinho deles eles tem Um Tá aqui, né? Tem um Ao menos um Ao menos um Não mais que um Apenas um Depois a gente põe Metálicozinho aqui E ele fica lindão Ok? Bom O próximo passo agora File Save All O próximo passo agora É Começar o bujão O bujãozão aqui O que a gente ainda tem pra fazer? O bujão E as mesas As mesas E as lâmpadas O bujão As mesas As lâmpadas Tal Não sei o que Pra depois a gente fazer os decals Cara Tá indo muito mais rápido Do que eu imaginava Nós já fizemos 20 aulas de 90 A gente vai chegar lá, né? File Save All De novo Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo O próximo vídeo